A informação que chega pra mim também agora, e eu divulgo em primeira mão pra você, é a morte de outra jovem. É, coloca na tela, Diego, pra mim contar o que aconteceu com essa jovem que está aparecendo no seu televisor. Uma jovem que mora na zona rural, ou melhor, morava, e que também se envolveu numa situação que ela acabou perdendo a vida. Sabe o que ocorreu? No último domingo, ela se envolveu num acidente. Aconteceu um acidente com duas rabetas, deixando uma vítima fatal, no centro do Rio Aramã, próximo da Vila Paraíso do Aramã. Segundo os relatos dos moradores locais, a jovem, que é essa que está aparecendo aí no seu televisor, a Leidiane Duarte Dias, vinha da casa de seus familiares para pegar uma embarcação com o destino à cidade de Anajás. No trajeto, infelizmente, aconteceu o acidente, envolvendo duas pequenas embarcações. Com impacto, a jovem foi jogada na água e não retornou. Na manhã do dia 13, ou seja, só hoje, foi encontrado o corpo dela próximo do local do acidente. O condutor da rabeta que ela estava ficou machucado, mas passa bem, após ser socorrido por populares. E aqui fica um alerta para os condutores de rabetas que dirigam com prudência. Ultimamente, estão acontecendo muitos acidentes com pessoas que, inclusive, evoluíram a óbito. E essa é a situação que, infelizmente, tirou a vida de Leidiane Duarte, no Rio Aramã, zona rural do município de Anajás, que fica aqui no Marajó. Muito lamentável mesmo essa situação. A gente já sabe de toda a dificuldade enfrentada pelas comunidades ribeirinhas. E essa jovem, infelizmente, acabou falecendo nesse acidente com rabeta na zona rural de Anajás. Obrigado. Obrigado.